Peço desculpas Peço desculpas pelo meu erro É culpa minha Desculpe pelo atraso Desculpe por ter dado preocupação Eu vou tomar mais cuidado daqui pra frente Tudo bem Não tem problema Você primeiro Depois de você, por favor Obrigada, então eu vou primeiro Peço desculpas Peço desculpas pelo meu erro Foi falha minha É culpa minha Desculpe pelo atraso Desculpe pelo incômodo Essa não foi a minha intenção Não foi de propósito Me desculpe por ter feito você esperar Tome mais cuidado da próxima vez Desculpe por alguma coisa Desculpe pelo incômodo Desculpe por ter atrapalhado Desculpe por ter dado preocupação Desculpe se eu te irritei Não foi minha intenção Não foi minha intenção Mas me desculpe mesmo assim Eu não queria ferir os sentimentos Eu vou tomar mais cuidado daqui pra frente Isso não vai se repetir Desculpe por ter tomado seu tempo Não tem problema E deu tudo certo? Sim Aqui está Tudo bem Não tem problema Tudo bem Eu sei que não foi de propósito Isso pode acontecer com qualquer um Não é nada Não se preocupe com isso Tudo bem Nunca mais faça isso Tome mais cuidado daqui pra frente Eu errei Tudo bem Mas peço mais cuidado daqui pra frente Você primeiro Depois de você, por favor Obrigada Então eu vou primeiro Obrigada